Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então bora para o vídeo. Hoje o vídeo vai ser bastante interessante, na verdade estou fazendo uma série de em busca de novas ferramentas para ampliar a minha oficina, no entanto temos pontos, toda ferramenta para mim que dá muito certo eu indico para vocês e mostro o porquê, porque eu faço diversas manutenções. Então vamos ver qual ferramenta que eu vou apresentar para vocês, falando um pouco sobre e mostrando algumas demais. É essa aqui, que nada mais é do que o mini compressor da Black & Decker, a que abre possibilidades para diversos tipos de manutenção. Aqui essa ferramenta é bastante interessante, eu vou apresentar outras e por isso que eu estou em busca da melhora, assim dizendo. Recentemente eu tive um pequeno problema com energia de bateria, então só aqui no meu canal eu mostro como que se faz um carregamento via a outro automóvel, caso precisamos de outro automóvel, um carregamento lento e diversos. Mas temos pontos, quando a gente tem um carregador de bateria versátil e portátil com alguns atributos, faz toda a diferença, mas vamos olhar esse exemplar aqui. Aqui estamos falando desse mini compressor da Black & Decker, ele tem alguns atributos, como aqui embaixo ele tem 3 bicos diferentes, para diversos tipos de ocasiões diferentes, como bola, infláveis, também você pode encher balões, dependendo. Porque temos alguns pontos que eu vou explicar daqui a pouco. Existem alguns reparos para bico de pneu, bico de bicicleta, bico de moto, que exige um encaixe diferenciado para encher o mesmo. E aqui também temos esse exemplar aqui, que favorece, que é basicamente muito parecido com esse, a gente chama bola, ele também enche bolas. Tendo esses 3 bicos aqui, para um bico convencional automotivo, uma autobus canta que seja, temos esse aqui, que aqui temos todo esse, essa mangueira emborrachada, emborrachada bruta. Aqui temos essa trava de pressão, para você encaixar e inflar, né? Outro detalhe também, que não deu problema até agora, nem tem indício de ferrugem, nem nada disso. Aqui na frente temos 3 tipos, aqui temos que você pode colocar a medição via PSI, BAR e KPA. Eu coloco geralmente em PSI, então aqui é bastante interessante. Aqui temos um painel digital, que favorece bem, aqui mais e menos, bastante interessante. Só que as coisas são melhores ainda, porque você consegue, quando você liga e configura para o primeiro pneu, vamos colocar, supor aí, 32 PSI. Aí ele vai memorizar essa pressão, para você colocar nos demais, então é bastante interessante. Outro detalhe também, que ele tem uma lanterna para auxiliar. Aqui embaixo ele tem 4 pezinhos, para, independente do solo, ele ficar bem fixo e preso, bastante interessante. Ele tem um formato que favorece, entre aspas, ele é meio redondinho, mas ele encaixa bem, dependendo do local, um porta-mala que seja. Bom, ele tem aqui, olha, um cabo para tomada 12 volts. E ele é bastante grande, dá para você encher os 4 pneus tranquilos, inclusive o step. Estou falando para carros mais compactos, hatch médio e dependendo da picape média. Dependendo mesmo, depende bem, depende bem. Hoje em dia você vê a quinta roda, ou você vê a roda por debaixo, na caçamba, então dependendo, dá e dependendo não. Mas esse aqui é bastante interessante. No entanto, temos mais exemplares de mini compressor diferenciado, que tem mais vantagens. Então vamos lá, em busca de novas ferramentas. Na hora dos mini compressores de ar, olha o tamanho desse aqui. Eu falo que você economiza dinheiro com esse negócio, que vocês não acreditam. Uma mão na roda. Temos de todos os tamanhos, né? Para diversos tipos. Olha aquele ali que tem, salvo não me engano, esse aqui, esse Air Plus, você tem tomada, exatamente, olha. Tomadinha. Esse aqui é um top, top mesmo. Aqui no sistema negócio dele já aqui, é trançado. Temos um cabo para tomada, 12 volts. E aqui é de relógio de pressão, muito interessante, olha. Legal. E ali um mini compressor de ar convencional, Skulls. Bastante interessante. E é lá um compressor mais turbo, que provavelmente vai entrar para o canal. Esse aqui, olha. Ou um parecido com esse. Essas, é aqui que faz a diferença, olha. Essas configurações aqui, de pressão de PSI, etc. Olha, esse aqui é legal, ainda dá para fazer muita coisa boa. Vamos ver mais alguns detalhes. Chegando aqui embaixo, temos, olha. Aqui, carregador de bateria automotiva e diversos. Esse aqui é dos três jeitos. Lembra que eu apresentei um para vocês? Um pequenininho, portátil. Esse aqui é o top. Que aqui você consegue... É um compressor de ar. Dá para você colocar um cabo USB aqui. Show de bola. E aqui temos luz de LED. Aqui temos a... Você consegue carregar o seu carro em caso de um... Nossa, eu estou querendo levar esse. Que top esse aqui deve ser, né? Então temos esse aqui também, que faz um serviço, é da Work. Um serviço talvez mais profissional, dependendo. Mas esse aqui fica bem estratégico. Esse aqui é dos três jeitos. É bastante interessante. Se você acha que está muito bruto para armazenar a sua energia, Que seja, temos mais versões como aquela ali. Aqui. Que essa versão aqui é bastante interessante. Temos diversos aqui. Acho que tem um cabo aqui. Esse aqui abre. Aqui, né? A automadita. Aqui você tem um liga-desliga. Também tem uma automada USB. Só que esse aqui é guarda amperes 350. Esse aqui também... Bateria. Só vê se ele tem compressor aqui atrás. Provavelmente ele tem um compressor aqui atrás. E não é que tem? Nossa, eu vou levar um. Nossa, que top! Estou querendo levar um desse. Que top, que top. Um me ajudou, só que ele está funcionando e o meu outro ainda. Que também é da Black & Decker. Então eu não sei se eu levo de 500 ou levo de 350. Deve ser uma diferença bruta, né? Mas é tudo parecido, olha. O tamanho compacto, bastante interessante. Temos mais uma opção ali. Que é aquilo ali da Air Plus. Que também eu acho que... Aquilo ali, acho que não tem esse detalhe aqui. USB. Caso você vai em um lugar que não tem tomada, não tem energia. Mas quer curtir um celular, quer um jogo, alguma coisa aqui. Então, olha aí. Temos aqui... Mas pega sinal, assim dizendo. Então temos uma tomadinha 12 volts. Legal, hein? Mandou bem, Black & Decker. Isso aqui é top. Olha. Pesado pra caraca. Menos pesado. Ouça, mas esse aqui eu estou com a mãozinha mal menos, né? Então... Esse aqui eu achei muito top. Legal, hein? Então tem diversas coisas. Provavelmente eu vou trazer um para o canal. Estou gostando. E olha a robustez aqui. Ah, aqui é diferente, ó. A robustez desse aqui para esse aqui, ó. Aqui já fala. Olha, alguma coisa. Aqui mostra... Carregamento de partida a 500 amperes. Corrente de arranque 500. LED de emergência super brilhante. Luz de LED tal, tal. Aqui partida... Porta USB de 5 volts para carregar celulares. Ou alimentar diversos, né? Dispositivos eletrônicos, etc. Então é bastante interessante. Então aqui ele guarda mais, por isso que é mais pesado. E aqui ele guarda menos itens. Por isso que... Menos itens não. Aqui, ó. Corrente de partida de 300 amperes. Corrente de 350 A. Amperes LED. Basicamente a mesma coisa, porém ele guarda menos. Beleza. Então temos esse outro aqui. Olha, já tem um similar àquele ali, um cavalete. Mas esse outro menorzinho aqui, ele também tem... A tomada é 12 volts, né? Para carro, assim dizendo. E aqui coloca no bateria, vai carregar. E aqui mostrando o seu precinho. Mostra até medo, né? Então é bastante interessante. Acho que eles viraram de propósito. Cabe tranquilo. Moto dentro de uma moto, dependendo. No carro, ele é portátil, né? Esses aqui também são portáteis. Também são portáteis. Estou gostando. Eu não sei qual que eu levo aqui. Eu gostei muito desse daqui. Aqui, ó. É a diferença desse aqui, ó. Ele é menorzinho. Aquele é menor, mas vai passar... Vai fazer o mesmo trabalho. Porém, aquele ali vai durar mais. Bom, eu não sei se vocês repararam, mas eu apresentei para vocês alguns exemplares da Black & Decker. E eu fiquei de olho naquele de 350. Eu achei bastante interessante. Ele também, igual ao de 500, ele tem um mini compressor. Esse aqui meu está funcionando de boa. Só que, para mim, eu acho que aqui, eu que ando fazendo diversas manutenções, talvez um com carregador de bateria seria interessante, né? Mas esse aqui está satisfazendo até por enquanto. Mas aqui ele tem USB que favorece. Caso você esteja em um local que não tenha uma tomada de energia nesse sentido, lá temos um cabo USB e lá toda aquela energia armazenada para você utilizar o seu celular e carregar diversos itens. Aparece bem. Então, acampar com um desses dois faz a diferença. Também mostrei outros exemplares e outras marcas. E, inclusive, eu achei bastante interessante alguns compressores já que você tanto pode utilizar em ferramentas pneumáticas, tanto aí abusar da sua criatividade ou fazendo bons trabalhos, fazendo algumas pinturas. Bastante interessante. Então, esse universo de manutenções faz toda a diferença. Dá para entrar para o canal alguns compressores, talvez mais brutos, mas minha mão coçou para pegar aquele de 350. Será qual ferramenta que eu adquiri e vai chegar logo mais? Fique ligado nos próximos vídeos. Se vocês gostaram desses vídeos, deste vídeo, quer mais vídeo como esse? Lá, le dê um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Oi! Ferramentinha mão na roda. Essa aqui faz toda a diferença. Lembrando que aqui temos um seletor, um botão que você consegue ligar e desligar a lanterna. E outro botão que você consegue ligar o compressor e desligar o compressor. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!